O programa Mais Médicos abre a terceira chamada pública para a seleção de médicos brasileiros e estrangeiros. As inscrições podem ser feitas a partir das 8 horas da noite desta quinta-feira pela página do programa na internet. De acordo com o Ministério da Saúde, a seleção vai dar prioridade a profissionais do país. Os últimos dados do Ministério mostram que 3.600 médicos já estão trabalhando em cidades do interior, distritos indígenas e áreas pobres de regiões metropolitanas em todo o país, a maioria no norte e nordeste. De Brasília, Ana Gabriela Salles.